Pronto, papel na mão, estou aqui com o location dele mais ou menos, a gente tem que dar uma dadinha daqui até aqui, mais ou menos, aí eu vou seguir no telefone porque o negócio é tão grande você se perde aqui dentro, que beleza, vamos lá Esse é o Morteiro VR, esse é o Mivard, e essa é a versão simples do dia a dia de trabalho nas estradas americanas Episódio de hoje, fazendo inspeção no carro Achei, essa aqui é a primeira, 144, 841, 841, esse cara de lacona velho aqui, positivo, é bom dar uma rodadadinha nela aqui para ver como é que ela está Ok, quase não tem arranhado, arranhado leve aqui, ali Chão de bola, ai o que que eu faço, vou mostrar para vocês o que que eu faço, vamos lá A primeira coisa ligada, como é que eu fiz, liguei-se Isso aqui é o nome, pronto Vou botar isso, perfeito, perfeito, na carteira Tem medo de perder, perder esse aqui já era, certo, vambora Eu já dou uma olhadinha na gasolina, está quase acabando Está aburrido, vou no parque, e vamos fazer a inspeção dela Se é que está no meu telefone, né Tem que estar, tem que estar E o jantarro, CT6, 44, 841, é essa mesmo Clica na inspeção, começa a tirar foto Aí, logo de cara, eu já coloco aqui um arranhadinho aqui no para-choque Um arranhadinho na roda que sempre tem Um arranhadinho no capô que sempre tem Um arranhadinho na porta que sempre tem Um arranhadinho no fender que sempre tem Ok? Aí, depois que eu faço isso, eu chego aqui e dou aquela olhada mágica Pra ver se tem algum amassado Ele se chama de dent Parece que não tem Então, vamos colocar mais uma foto Assim de trás E aqui eu já vou Adicionar mais um arranhadinho aqui no para-choque de trás Que eu sei que sempre que tem Outro aqui na roda de trás que eu sei que sempre tem No porta-mala que eu sempre, sempre que tem No quarter panel Ok? Pronto Vamos dar uma olhadinha aqui assim, básica No para-choque de arranhado, tá vendo? Aqui parece que tá encostado, alguém encostou Vê se tem algum amassado Você dá aquela bambeadinha assim, ó Porque aí o brilho do dia vai revelar Não, não tem Amassado não Mas você sempre pode marcar aquela arranhadinha básica na roda Uma arranhadinha básica aqui Outra aqui Na porta não tem nada, não vou botar nada Tem sim, ó Tem um arranhadinho bem de leve ali Sempre tem Sempre tem Agora vamos tirar mais uma foto aqui Ok? E vamos marcar aquele arranhadinho básico aqui na ponta do para-choque Na roda que sempre tem No fender que sempre tem Capulho eu já marquei Porta da frente Aqui no vidro O que eu vou colocar? Não tem arranhado, tem nada Mas tem uma bostinha de passarinho ali Que eu vou marcar Other Que é outra coisa Ok? Pronto? O teto O teto tá bom Tem nada Então vamos entrar no carro agora Entra no carro Primeira coisa eu tiro uma foto aqui das milhas Olha lá as milhagens dele E outra foto Da chave Duas chaves Pronto Fechou O adômetro não precisa colocar Porque eu já acabei de botar ali Next Não tem ninguém pra checar e nem pra assinar Pronto Peguei o carro O carro já é meu Qualquer coisa que acontecer É minha responsabilidade Agora vamos embora Fechar o vrido E fazer de conta que é rico Pelo menos pelos próximos dois minutos Até chegar lá fora Eu não sei nem se eu tenho espaço mais aqui nessa câmera pra filmar nada Mas eu vou deixar ligado aqui Ver se o rapazinho ali Eu vou conseguir conversar com ele pra você ver Pra vocês verem como que é A saída Geralmente é bem simples Pra chegar perto Então é legal o Gate Pass Come on Tahoe Quer ele aqui Você está bem Tudo bem Acabou de acontecer uma coisa aqui Que vocês não sabem Mas eu vou contar pra vocês Até agora Ninguém Pediu A minha Minha tia Se não vai ficar aí Ué, cadê a saída desse trem? Viu, hein? Achei que tinha uma saída ali Até agora Ninguém pediu minha carteira de motorista Como identificação Pra nada É um perigo Isso aqui Alguém roubar carro, hein? É muito fácil Tá doido É muito fácil Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Tem um negócio fazendo barulho aqui na minha orelha, não sei o que é. Acho que o meu fone de ouvido tá acabando a bateria, será? Não sei se é não, de toda maneira é isso aí, a jumenta, vou pegar minha luva que eu esqueci aqui dentro do caminhão, vamos amarrar a ela e vamos vazar daqui. Consegui pegar quatro carros nesse dia, subi por cinco horas de viagem e fui dormir lá em cima pra cima de Detroit, num lugar chamado Sterling Heights. Bom dia Brasil, bom dia planeta. 9 horas e 20 minutos na quinta-feira verra, 4 de abril. E aí eu bordei que meu nariz sai do sangue, não sei porquê, só deu uma catucadinha nele de noite, sem saber. Tô dormindo aqui no pátio de um, é tipo um mall aqui, Shop 7. E eu tenho que arrumar minha carga. Peguei quatro carros antes, não é que fiz assim, quatro carros antes, vou arrumar a carga, 10 horas da manhã a gente pode sair daqui, eu tenho 40 minutos pra poder arrumar a carga, pra sair daqui, vambora. Vocês viram o que acabou de acontecer aqui agora? Aposto que vocês não viram, por causa que tava rápido demais, não deu pra ver. Eu tirei quatro carros, e botei quatro carros. Então se for ver direito, é como se tivesse feito uma carga, e tirou oito carros. Certo? Quando você tem que tirar o strap fora, ataca, tirar o carro fora, botar de volta, ficar nesses bichos, é, tirei e põe, tirei e põe, tirei e põe, chego um arco com o caminhão, é o que você vai falar assim, para! Eu não aguento mais! Entendeu? Então, pensando nisso, eu não faço só uma viagem por semana. Eu tenho que ficar tirando e botando toda hora. Agora eu ajei, tem ali mais ou menos. Para poder não precisar de mexer mais nessa tarroa aí, eu vou passar uma raivinha, depois, bem basicazinha, porque eu vou ter que botar o outro carro em cima lá, com essa raiva pra cima, né, que eu não vou tirar isso aí mais. Agora eu tenho mais quatro paradas para completar a minha carga, e partir para New Jersey, Nova York, Connecticut, Massachusetts e não sei mais aonde. Agora eu vou passar. E agora eu vou passar. Eu vi, cara, né? Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta. Sexta-feira véia agora, nesse momento, dia 5 de abril, agora são 9h34 da manhã. Eu só posso arrancar com o caminhão, 10h da manhã. Eu já acordei, já fiz a minha vitamina ali pra ficar bonito, já peguei café, já tomei banho. Mas como é que você caminha na camiseta? Exatamente. Não troquei a camiseta, porque a camiseta é maravilhosa. E ó, o pano dela é especial e não fica fedendo. Não sei o que que o Jarbas fez. Do Pretensão Lanches, lá de Paraíba do Sul. Mas eu adorei essa camiseta, ó. De pretensão lanche na manga. Que atrasse. Positiva, ele mandou pra mim uma bordada e essa outra aqui. Ele falou comigo assim, isso aí é pra tabaiar. Eu falei, é positiva. Agora eu vou desligar vocês aqui e vou continuar fazendo um vídeo que eu vou soltar esse final de semana. Eu tô aqui mexendo. Ah, outra coisa. Minha carga tá completa. Eu tô aqui na Pensilvânia. Pelas minhas contas, eu vou conseguir chegar no Yard hoje, meia-noite. Vou sair 10 da manhã e vou chegar lá meia-noite. Se tudo funcionar do jeito que eu espero que funcione. Bom dia. Pronto, falei. Agora deixa eu mexer no meu vídeo aqui um pouquinho e depois eu vou falar mais. E assim terminou minha semana. Espero que vocês tenham gostado dessa versão super simples e vejo vocês semana que vem com mais aventuras. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus